Música 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 Láčatí láčatí, túlai bharí láčatí Láčatí láčatí, túlai bharí láčatí 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 má c já maná madhí gaya Láčatí 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 lá dí Música Láčatí 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 lá dí Láčatí lá dí A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA Gázoate gázoate, aplaní zoadí gázoate Gázoate gázoate, aplaní zoadí gázoate Tula a bagunma a chamaná madhiga Tula a bagunma a chamaná madhiga Mangel astri kabáaz tí Tula a bagunma a chamaná madhiga Mangel astri kabáaz tí A CIDADE NO BRASIL É, prema na dê-seil, maja, hata-hat, hata-mograat, sa-sa-sa-la-ma-dhu-chan-dra-chi-raat Sajan-vi-shal-cha-gánya-vara-por-ná-ch-ti, ya-gô-ga-n-cha-gánya-vara-por-ná-ch-ti He, tulab-gun-má-ch-ma-na-ma-di-gay, tulab-gun-má-ch-ma-na-ma-di-gay, magal-asht-kabach-ti Mãngul ashtra kavaçti Láxate, láxate, túlai bharí láxate Láxate, láxate, túlai bharí láxate Mãngul ashtra kavaçti Mãngul ashtra kavaçti